Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje no canal eu vou estar respondendo mais uma tag. Essa tag eu vi no canal da Gemina Marguerati, que é entrevista youtuber. Gente, massa, muito boa, ótimas perguntas. São 15 perguntas e eu amei as respostas dela. Então, eu quis também estar fazendo essa tag, entrevista youtuber. Então, se vocês querem saber quais são as perguntas e as minhas respostas, continue aqui. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como você se sentiu quando filmou o primeiro vídeo? Doida. Nossa, porque eu fui de supetão. Eu assisti nos vídeos aqui no canal das outras meninas, da Ale, da Ale Castro. Então, eu pensei, vou gravar aqui o que eu quero fazer no YouTube. Aí, peguei meu celular, esses mais antigos. A imagem ficou escura. Foram 40 segundos. Vocês podem estar dando uma olhada nos outros vídeos, né? No primeiro vídeo lá atrás. E, assim, fui falando rapidinho o que eu queria, a minha intenção. E ficou horrível. Admito. Mas, valeu a intenção. Pois, hoje está bem melhor. E fiquei muito nervosa, né? Dependendo do que os outros iam ver, o que iam falar, o que seria eu me reconhecer. Nossa. Pergunta de número 2. Você mostrou para alguém o seu primeiro vídeo antes de postar? Não. Ainda mais, né? Do jeito que estava, da imagem que estava. Não mostrei, não. Mostrei depois. É minha irmã, né? Porque ela aqui, olha o que eu fiz. Olha o que eu gravei. Coloquei lá no YouTube. Eu abri o canal. Eu expliquei para ela. Ela disse, você é muito doida, Cristina. Você colocou assim e tal. Você, ah, coloquei. Então, de primeiro não. Já julguei no YouTube. E seja o que Deus quiser. Tem até poucas visualizações. Pergunta de número 3. Seus amigos e familiares sabem do seu canal? Olha, amigos não. Quem sabe do meu canal é a minha mãe, as minhas irmãs e meu filho. Nem meu marido, por enquanto. Já disse no outro vídeo que eu tenho que tomar coragem para contar. Eu gravo os vídeos aqui. Geralmente ele está no trabalho, ele não está em casa. Então, tem que tomar coragem para contar. Então, são só essas pessoas. As minhas irmãs, minha mãe e o quarto. Alguns dos teus amigos e familiares estão inscritos no teu canal? Olha, a única pessoa inscrita assim no meu canal, que tem acesso à internet, é a minha irmã. Ela é inscrita no meu canal. Agora, amigos, conhecidos, cara a cara, pessoalmente, não tem mais. Pergunta de número 5. Alguém te acha louca porque você faz vídeos para o YouTube? Alguém? Ainda não. Porque muita gente ainda não sabe. Porque eu não fico divulgando. Eu fico aqui no meu cantinho com as meninas que eu conheço aqui no YouTube. A minha mãe, que às vezes, quando eu mostro para ela os vídeos, ela fica assim, nossa menina, você é doida, é tedinha. Por isso não sou. Ela acha engraçado. Porque a pergunta número... Deixa eu ver. 6. Como é que você escolheu o nome do seu canal? Ah, no meu canal é Cristina Fátima. E deixei com o meu nome mesmo. Quando eu fiz esse... Que eu fui fazer o canal, foi participar de um sorteio. Então, preenchendo o que pedia. Aí ficou... Coloquei meu nome e deixei meu nome. Pergunta número 7. Já ganhou alguma coisa por ser youtuber? Olha, coisas materiais? Não. O que eu ganhei aqui foi amizade. Que eu fiz bastante amizades com outras meninas de outros canais. Tem muitas aqui que eu gosto bastante. A gente troca também palavras no bate-papo lá no Face. Então, amizade, carinho. Eu tenho recebido bastante aqui no YouTube. Pergunta número 8. Como você escolhe os temas do seu vídeo? Os temas dos meus vídeos é variedades. É comum de muitas meninas aqui. Que é comprinhas, favoritos, tags. Faça você mesma. Então, eu estou sempre assistindo outro vídeo. De outras meninas. Sempre procurando inspiração. De outros vídeos. Para mim estar implementando, jogando alguma coisa nos meus vídeos. Então, pergunto a você, colabora? Ou já colaborou com algum youtuber? Colaborar depende da forma como pergunta. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Mas eu, assim, às vezes eu faço algumas tags. E indire, tagline. Eu faço algumas tags. E chamo outras meninas. Para estar participando da tag também. Aí procuro deixar o link delas aqui embaixo. No box de descrição. Se for dessa forma, eu procuro sim. Estar ajudando, colaborando com outras meninas que estão como eu. Agora, pergunta número 10. Além de make up, o que você mais gosta de assistir? Ah, é de tudo pouco. Eu gosto de tags. Faça você mesma. Amo assistir os outros vídeos de Faça Você Mesma. Os favoritos das meninas. Gosto de assistir também vlogs. Nossa. Amo assistir um vlog. Agora, pergunta 11. Você já postou o vídeo errado? Não. Até hoje não. Sempre estou postando. Eu já planejo que eu vou postar. E sempre estou postando aquele vídeo que eu quero. Onde você gosta de gravar? Gravar. Lugar fechados ou abertos? Gente, por enquanto eu sempre gravo assim. Lugar fechado. Que é aqui no meu quarto. Lá na cozinha. Mas também não me importo de estar gravando lá fora. Com vlogs também. Que em breve vai ter aqui no canal. De passeios. Acho bonito também gravar ao ar livre. Então, pra mim, tanto fechado ou aberto. Não precisa citar nome. Tem algum youtuber que te irrita? Gente, não é que me irrita. Existem canais de youtubers até famosas. Que muitas pessoas, outras colegas aqui que gostam, assistem, sempre comentam. Só que, pra mim, eu não tenho afinidade. Não me interessa o conteúdo. Então, tenho menos afinidade. E isso acontece comigo, como acontece com qualquer outra. Que pode ter afinidade com um canal. E eu gostar daquele canal e ela também não gostar. Então, é relativo. Existe, com certeza. É a 12. Uma palavra de conselho para quem quer gravar vídeo. Gente, se joga. Se quer, pega a câmera, o celular, o notebook. Tem comprinhas? Comprou? Vai lá e faz um vídeo. Tem favoritos? É uma tag. E como existem muitas tags aqui no canal do YouTube. Pega uma e faça. Se tem vontade mesmo, faça. Eu comecei e agora não estou conseguindo nem parar. Porque direto eu tenho que me sentar aqui. Olhar para a câmera. Porque eu sei que vocês aí vão estar assistindo. Me acompanhando. Aí eu amo. Gosto muito. Então, o meu conselho é esse. Se joga, faz. Se tem vontade de fazer, faz. Porque tudo é com o tempo. Tudo é na prática. A gente aprende tudo com o tempo. Agora, pergunta 15. A última. Quais são as oportunidades que você teve graças ao YouTuber? Ah, gente. Graças ao YouTube, eu tive, como eu já disse, novas amizades. Conheci outros canais. A gente aprende muito sobre cabelo. Sobre como se maquiar. Que nem alguns tutoriais que eu fiz de make. Foi vendo outros canais. Aprendendo com outras meninas. Então, você tem muita dica. É um universo que está cheio de coisas para a gente aproveitar. Então, tudo bom, quando tudo bem. É, basta a gente saber o que a gente quer. Então, aprendi muita coisa aqui. Gosto muito do YouTuber de estar aqui gravando e vendo os vídeos de outras meninas também. Então, pessoal. Essa foi a tag. Entrevista YouTuber com 15 perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter respondido. Falei, vocês conheceram um pouquinho mais de mim. Se vocês gostaram, dê um joinha. Compartilhem o vídeo. E se inscrevam aqui no canal. Venham para o canal. Porque tem muitos mais vídeos aqui que vocês possam estar assistindo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.